Galera, a gente conseguiu, enfim, entrar. Só que agora já passou da hora da janta aqui no hotel fazendo, né? Só que mesmo assim, o pessoal daqui tá fazendo uma comidinha aqui pra gente. Porque a gente acabou chegando atrasado, se atrasou. Quando vocês viram, a gente se perdeu. O Plim Plim já tá ali, ó, curtindo a vibe. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente faz, vai pro quarto. Vamos fazer mais nada hoje, eu acho. Então vamos comer aqui e daqui a pouco a gente fala. Vem. Vou te pegar. Sai da perto dos vidros aí, sai. Vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Pegou? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. A CIDADE NO BRASIL Porque eu posso voar 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 Agora eu vou Agora eu vou Tá frio 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 Cortou o pé? Vou pro lado ali também, porque eu sou desse Vem, moleque! Vem, Novita! Vem, Novita! Vem, Novita! Vem, Novita! Tá com medo, Vida! Vai, Vida! Vai, vai, vai pra lá! Vai, vai pra lá! Ali é, tranquilo, tô aí! Ai, dá o nervoso, não dá uma puxada! Cura câmera! Vem, Novita! Não dá nervoso? Não dá nervoso! Mas puxa pra lá e... Segura a câmera! Apoio! Tá, galera! Tô ficando mais, porque... Subida! Nossa, mas que cachoeira boa, gente! Sabe quando tu sente, parece que lava tua alma! Maravilha! Bagulho bom demais! Ai! Agora, vamos voltar pro... Agora vamos voltar pro... A tua fazenda! Que já é aqui! E... Agora vamos pegar uma piscininha, que é de boa! E daqui a pouco o almoço! E daqui a pouco o almoço! Entrou não, pô! Já tinha sentido agora! Paula vindo ali com a mãe dela! Bora! Dá pra entrar por aqui, não dá? Agora vamos pra piscina, gente! Que maravilha! Solzão! Eu com essa camisa! Essa camisa aqui é aquelas que tem filtro solar, tá ligado? Pra não se queimar muito, que... Da última vez que a gente foi pra Maceió... Meu nariz... Minhas costas... Ficou tudo torrado, descascando pra caramba! Aí passei pretentando o rosto... E tô com a camisa aqui, pra proteger do sol! Ai... Agora eu vou desligar que meu braço tá doendo! Que eu nadei muito lá na cachoeira! Eu também! Meu braço tá doendo de segurar a câmera! Meu pulmãozito deve estar! É! Pulmãozito! Então já é, galera! Já volto com vocês aí! Falou! Oi, Valdale! Valdale veio hoje, gente! Vem nessa viagem! No selfie! No selfie, tiramos muita foto lá! Gerardo na piscina agora! Vamos lá! Vamos ver depois do jacareste aí agora, hein! Pra ter o jacaré na lagoa, ó! Jacaré na lagoa, ó! Tem uma chuveirada aí! Ó! Uh! Muito bom! Fala, galera! Agora estamos aqui nessa cachoeira bem louca de novo! Pessoal tudo lá, ó! A Paula lá! Uh! Vênus e Manu ali! Eu aqui em cima! Fernando ali! Só tem a gente! Cheira ao sair da cachoeira e a gente tá só nós aqui! Daqui a pouco eu vou lá entrar ali com a câmera pra filmar pra vocês! Que que foi? Que que foi? Cuidado! É perigoso, véi! Peraí! Deixa eu pegar meu celular! Deixa eu tirar foto delas ali, gente! Deixa eu tirar foto delas ali, gente! Bora, galera! Agora sim! Vamos lá! Vamos embora! Vou levar vocês para ali comigo Opa Caraca, quase que um galho veio na minha boca Bora Aqueles programas da Discovery Channel National Geographic Olha Olha que linda Olha, não tem veneno, aí ele pega Aqui que a corriqueira se leva Deixa ela me levar Ai, bateu o joelho Muito bom, gente Que isso, cara Eu queria pular dali, mas minha mãe não quer deixar Gente, deixa eu falar Eu queria subir ali, mas minha mãe não vai deixar, gente Caraca, bati o joelho ali na pedra Eu senti uma bonata Olha, ficou vermelho Eu não sei se tem alguma gota, deixa eu ver É, falta um pouquinho Hoje, para quem não sabe, hoje é dia 31 31 E mais tarde a nossa ceia de ano novo Pula ali, maluco Vou dar um pulo aqui Dá um pulinho ali, maluco Dá um pulinho ali, maluco Aqui, daqui, maluco Pula daqui Dá um pulinho ali Aqui, mergulhando aqui Ó Deita lá Deita lá Não Pula aqui Pula Muito bom Muito bom Muito bom, gente Isso aqui é a cachoeira Quem tem oportunidade de ir em cachoeira No caso aqui, cachoeira de macacu Aqui tem várias Pode ficar hospedado lá no O que eu estou fazendo no Santamaro A gente indica, muito bom Segunda vez que a gente vem aqui Mas nessa cachoeira em específico É a primeira vez hoje Essa aqui a gente não conhecia Essa aqui é melhor E fica pertinho da pousada Você vem a pé, tá ligado? Muito bom Vai, Manu Eu confio em você Vai, pula Ela vai chegar ali Não vai pular Que alto Pula aqui onde eu estou Vai Vem correndo e pula Olha pra baixo não Vem Vai e pula Só pular Vai Pula Pula pra frente Vai Você tem que ter que vir correndo e pular de uma vez Você não pode vir andando Vai De uma vez Sem desistir Corre e pula Vem Um, dois, três e Vai de uma vez, Manela Corre e pula Corre e pula Corre e pula Vai Pula você primeiro Fernando Pula você primeiro Só aqui ó Você vai daqui ó Ó Vai Aê Pula sem desistir Tá raso ainda Tá raso? Pra você É Tem que pular aqui onde a gente está aqui ó Vai, vai, vai Vai Melhor pular Porque pra deixar pior Vai Três e já Vai Que medo Pula pra cá Melhor pular vai pra cá É Muito medo Enfranta o medo Vai Muito medo Tô sem ideia Enfranta o medo Ah Vai Ah Que medo Ela tá com medo de pular, galera Não, vai pra pular Enfranta o medo Vai Se eu pulei Se eu amanhã com você E já Vem Tá vai Dois, três e Mas você tem que pular pra frente Você não pode pular aqui na beirada da pedra É Vai Um Dois Três E Vai Vai Pra lá Vai 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 Pular Ela não chega aqui Não Quem sabe Zernão pulou aqui Se eu for Você vai Se eu for você vai Vou pular com ela Vai Vai Ah Que medo Pula assim em pé Tipo em pé Vem até aqui a beirada Vem até aqui a beirada E solta em pé Assim Mas você tem que pular pra ali Você não tem que pular aqui na pedra Se eu pular uma vez Eu não vejo Olha Daqui é melhor Você para aqui E pula ali na frente Tá vendo aquela parte meio escurinha ali? Então pula ali Gente eu tô muito mais pronta Eu não vou Se eu pular Ela não vai pular Ela vai ficar sozinha E não vai querer ir Vai Vai Espera aí mãe Não fala nada não Ela não vai Não tá com confiança Não vai Tá com medo Não vai Ah Eu queria pular Então deve Estão pulando mais daqui Então Aqui é mais baixo Aqui Um Dois Três E Uh Vai Posso parar de filmar Tu vai ter coragem Ela vai pular agora Vai pular Ela não pode ir desistindo Você tem que ir de uma vez Que igual a mulher Ela foi meio que querendo desistir Quase arrastou as costas na pedra Não pode ir Você tem que pular com tudo Pra frente Ó Agacha assim no chão E dá um pulo de sapo Isso Agacha no chão Em vez de pular em pé Que aí parece que é mais baixo Vai Vai Não Vai 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 Não vai Sério Cara As criancinhas As criancinhas Estavam porra Criancinha De casa É Você vai cair na água Cara É Vai Vai Aqui Jouto Pisa aqui Você cai no chão Vai Vai Ela tá com muito medo Cara de pular Da liça Pra fechar mano Pra fechar mano Eu pulei Você vai se sentir bem quando você pular Vai querer de novo É Vai querer de novo Muito medo Agacha no chão Como se fosse cagar Agora vai Solta o pulo e vai pra frente Isso Vai Igual você pula na piscina Eu sei Caraca Vai acabar a bateria da câmera Ela não vai 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 10 segundos 10 segundos 10 10 Não Mais vontade Ai Menino de 4 anos Claro Ainda quer na tirolesa É Não Mas a tirolesa Caraca A tirolesa deve ser lá no alto Ela não vai Duvido que ela vai Arregou Pula daí então Vai Vai Daí não Daí dá merda Ué que dá merda É a mesma coisa Vai Pula Não pulou Galera Não pulou Tinha no que tinha criança de 4 aninhos pulando dali de cima hoje E ela arregou Então Vamos Depoimento de uma arregona Ah 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 Aham Ah 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 Eu não E aí Gente é uma pedrinha só É que disse É porque lá de cima parece que é alto Mas olha isso É muito baixo É Eu É da minha altura Tipo essa subir na minha cabeça e pular Eu em pé Vamos supor que eu estivesse em pé na água É Aí você ficou com medo Se a tua mãe fala Vai filha E você ia Não ia não Então é isso galera Vamos voltar lá Que eu já filmei muito tempo aqui Tchau Tchau